A gente vai fazer uma focate aqui, nossa senhora, vocês vão gostar. Quem vai ensinar é a pessoa mais feliz do mundo, a Gabi Rabelo. Com certeza, parabéns. Obrigada, lindona. Que bom que é você aqui no meu último dia de substituição. Sim, um dia especial em todos os sentidos, né? Véspera de dia das mães, seu aniversário. Enfim, vamos fazer uma receita pra arrasar. Escuta, a gente vai fazer essa focate com a presa integral, super nutritiva e tudo mais. E você estava falando que é tranquilo de fazer, né? É muito tranquilo, porque todo mundo acha que fazer uma focate, nossa, deve ter. E essa é 100% integral. Vocês imaginam uma focate 100% integral. Eu até vou lavar a mão aqui. E assim, foi pensado para as mães, para as mulheres, porque tem todos os ingredientes que fazem bem pra saúde feminina. Legal, então tá. Então eu quero ver a mistura toda que a gente vai fazer. Vai passar aí embaixo no seu visor tudo certinho, as receitas e os ingredientes, quer dizer, da receita. E logo, logo vai estar no site do Você Bonita também, tá certo? A gente tá atualizando bem rápido, vocês pediram. Tá mesmo, nossa. Rapidinho, tá lá. Então o que a gente vai precisar primeiro? Vamos lá, vamos começar com a massa da focate. Ah, tá. O que a gente vai utilizar? A farinha de trigo integral, ok? A gente vai utilizar aqui duas xícaras de farinha de trigo integral. O fermento, tá ao lado? Esse é o fermento seco. Ele é utilizado para fazer o pão, não é aquele fermento para bolo, que é aquele fermento industrial. Esse não, esse é o fermento seco. Aveia, gente, que a aveia tem tanto... Tantos benefícios, vai na massa, a massa fica super saborosa. Dizem que para quem tem um colesterol ruim alto, é bom, né, ingerir a aveia. Exato, a aveia que diminui. Ajuda a diminuir, sim. Aí, aqui a basezinha, a gente vai utilizar o mel. Gente, o mel na focate, mas dá uma diferença. O paladar é muito bom, você vai ver. Vai bem pouco, é uma colherzinha só de sopa, mas fica delícia. Vai ficar, tô imaginando já. O que mais? O leite, o leite desnatado, então sem gordura, né, vai diminuir ao máximo aí a concentração de gordura. Já tem as gorduras boas dos alimentos, dos produtos integrais. Os ovos também. Os ovos, três ovos grandes, né, então é aqueles extras. E a linhaça. Que é sensacional. Gente, a linhaça, um benefício danado. Então, para as mulheres, ela é perfeita, enfim, ajuda a emagrecer, ajuda a manter a pele boa. Fantástico. Ai, que maravilha. Tá, essa é a massa. O recheio. O recheio, vamos usar uma ricota. A ricota é sempre bom, vai bem. Porque o caprese é um queijo, normalmente é uma mussarela de bufa, tá? Aqui a gente vai, aqui a gente somos light. É light, é saudável. Então a gente vai usar uma bela de uma ricota, tá? Aquela já foi toda, tá bem esfareladinha. Vamos utilizar um pouquinho de alho para dar um sabor. Ai, tô nervosa, eu quero começar, porque eu tô com fome. Então vamos, vamos, vamos. Tomatinho, cereja, sal, pimenta e um belo manjericão. Só me deixando, olha, tô espumando aqui. Vamos lá, vamos pôr a mão na massa? Ela fica falando, ela fala com gosto, né? Então vamos lá. É porque realmente é muito bom. Primeira coisa, a gente vai fazer uma farinha com essa linhaça. Ah, tá. Não precisa comprar já, eu vou comprar farinha de linhaça, não. Não, a gente vai bater. Então vamos bater rapidinho, pulsando. Uhul! Vai, gente, vai. Vai, gente. Olha que beleza, estamos aqui com uma farinha. Olha, ficou bem bonita. Deixa eu ver, se não der, a gente pega a colher para mostrar. Olha isso, deu. Viu? Formou uma farofinha de linhaça. Delícia. E agora? Agora nós vamos acrescentar na farofinha. Tá encaixando. Vamos colocar os ovos. Daí que eu já vou tirando para você. Muito obrigada. De nada. O leite. O leitinho. Leitinho desnatado. Faz bem para a saúde. Com certeza. Uma colherzinha de mel. Pode ser o mel de laranjeira, o mel silvestre, o que vocês tiverem em casa, né? Acho que agora todo mundo tem em casa, todo mundo está ficando gripadinho nesses dias frios. Tem, né? Você viu? Virou uma epidemia. Pois é, é uma epidemia. Vamos cuidar. Vamos colocar o mel também. Melzinho na vida. Isso. Para dar um gostinho. Agora, gente, já vou colocar um pouquinho do sal. Tá. Já para dar um, né? A focaccia salgada. Vai quebrar um pouquinho. E vamos bater mais um pouquinho. Agora é bem rapidinho. Amente só. Amente só. Uhul. Hoje o dia está musical. As meninas dançando lá atrás. Não tem como aprender com elas. Bom, aqui então a gente já tem a base líquida. Ó, bem líquido mesmo. E aí a gente vai agora fazer, misturar a farinha integral. Gente, farinha integral ela é ótima. Nessa receita a gente vai usar 100% produtos integrais. E vocês vão ver que essa massa não vai ficar pesada. Legal. O fermento, como ele é seco, a gente mistura no seco. Se fosse fermento fresco, aí eu colocaria aqui junto com o líquido. No caso, a gente está usando o seco, então mistura com o seco. E a aveia, que ela ajuda a manter a umidade na massa, dá sabor. Gente, é bom demais. A aveia, ela tem essa... É porque ela tem muita fibra, né? Então a fibra ajuda até a manter essa umidade, a fibra solúvel. Tá. Então misturamos esse seco. Esse aqui você não usa mais? Agora já foi. Desaparece. Olha que mágica. É papupá. Aí nós vamos misturar aos poucos. Antônia está perguntando... Olha que beleza. Antônia. Antônia está perguntando se pode fazer com farinha normal. Pode, pode, pode. É que aqui a gente é tudo saudável, sabe? Mas podemos... Se ele quiser e já estiver lá, para não desperdiçar o que já tem em casa, você pode fazer, Antônia. Pode, pode fazer que vai ficar fantástica, mesmo utilizando a normal. Não vai ser tão saudável, né? Mas... Mas, veja bem, se quiser fazer, você pode. Gente, essa massa é muito gostosa. Dá para vocês fazerem fora focaccia, dá para fazer outras preparações. Mas parece uma bolacha, né? Fazer mesmo um pãozinho. É, lembra, né? Lembra um biscoito essa massa. É muita fibra. Então aqui, coloca todo o líquido. Tá, já foi tudo. É uma massa diferente. Todo mundo acha que tem que ficar uma massa lisa? Não. Não, ela fica mais rústica. Ela fica uma massa bem mais macia e úmida. Ela precisa dessa umidade. Se não vai ficar pão integral sem ter umidade, fica seco. Você come aquela coisa. Não, mas acontece, quando você quer comer um pouquinho mais saudável, você vai pegar aqueles salgados em cantilha e tá tão ressecado que você perdeu até um gosto de comer. É verdade. Você tem que tomar 10 litros de água junto com o salgado. Aí não consegue terminar o salgado. Não, não dá. Então tem esse truque todo aí. Isso, manter a umidade. Olha que massa ótima. Tá pronto. É bonita a massa, gostei. Bem bonita. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos untar uma forma. Deixa eu pegar a forma pra você aqui pra mostrar. Isso. Já tá untada? Não, vamos colocar um fiozinho de azeite. A forma que você tiver aí em casa. Na verdade, não é bem untar. Você só coloca um pouquinho de azeite só pra... Ah, não precisa ficar misturando assim? Não, pode, não precisa. Conforme a massa a gente coloca, ela dá uma espalhadinha. Vai espalhando, tá bom. Então agora, ó... Aqui sai o fundo, se eu tiver essa forma ajuda. Ah, que praticidade. É verdade. Ajuda muito. Pode ser uma forma retangular, quadrada, ou colocar mesmo numa... Ai, pra mãe. Olha que fofo. Faz pra mãe. Que tchutchutchu. Que tchutchutchu. De manhã, lanchinho da tarde. Então vamos lá. Agora, ó, a massa prontinha. Vamos colocar na forma. Tá. Dá pra fazer também individual. Fica um charme, gente. Fica bonitinho. E o legal é que vocês podem, inclusive, congelar, viu? Não precisa comer tudo hoje, não. Ah, isso que eu ia falar pra você. Posso congelar? E quanto tempo dura a congeladinha? Três meses. Coloca a etiqueta pra depois lembrar que tá lá no freezer, né? E aí, ó, gente. A gente só vai agora apertar. A focaccia, ela é uma massa que ela precisa fazer isso aqui que eu tô fazendo com o dedo. Ela tem que ter furinhos, tá? Eu vou mostrar aqui. Cadê a nossa câmera aqui? Aí, pronto. Ó, você pega a pontinha do dedo e faz só isso, ó. Faz os furinhos. Olha só essa massa. É bem macia. Tô achando macia até pra mais. Nunca vi integral assim. Pois é, pois é. A focaccia. A gente fez um pão também. Ai, que gostoso. Um enroladinho. Nossa, ficou bom. Ai, não. É bom demais, né? Ficou a massa integral. A massa integral com aveia, que dá um sabor extra. Agora a gente vai pro recheio. Vamos lavar a mãozinha com essa mão. Mas esse aqui fica assim? Agora, gente, é o tempo da gente preparar o recheio. Ele vai dar uma fermentada. Aí eu deixo ele separado. Deixa ele aqui, reserva ele no cantinho. Deixa no lugar que não tenha vento, viu, gente? Porque o pão precisa de um espaço quentinho. O pão é que nem a gente. Não gosta de passar frio, não. Tá bom. Então não precisa tampar nada aqui, não. Não, não precisa. Isso mesmo. Só vou agora lavar a mão, porque, né? Não tem como. Não, mas fica grudando demais, né? É muita massa. Aí vamos agora preparar. Ai, aqui. Eu deixei um limpinho aqui melhor. Ai, que linda. Obrigada. Essa é a sua ajudante hoje. Meu Deus, essa é a minha ajudante mora aqui. É uma aniversariante ainda por cima, né? Pois é. E esse recheio aí? O recheio. Ricota. Bom, a ricota, ela é riquíssima em cálcio. Então, mulheres, problemas de oxoporose. Isso. É uma maravilha. Nossa, se você consumir todo dia, vai ver a melhora. Nossa, é bom demais. O alho, gente. Alho também faz um bem pro coração. Então, junto com aveia, alho. Olha só, que focaccia é essa, gente? É pra vários problemas cardíacos. Aí o alho ajuda bastante. Ajuda muito. Não faz milagre, ele ajuda. Ajuda. Vamos dar um toquezinho de pimenta? Só pra dar um chã. Pimenta moída na hora, tem muito mais sabor. Tá? Não faz mal pra saúde. Tá. Tá? Ela também é bem cheirosa. Mas já deu pra sentir, já que subiu rapidinho. Não, olha a rapidez. Salzinho. Porque também a ricota não tem nada de sal. O pessoal reclama. A ricota não tem gosto. Posso colocar outro queijo? Pode. Mas aqui a gente tá temperando pra ela pegar o gosto. Pra pegar o gosto. Ela tem que tá bem gostosa. Aí, gente, ó. Manjericão fresco. Olha que beleza. Nossa, manjericão é tão gostoso. Não é bom demais? Você vai colocar em qualquer receita. Não, em tudo. Manjericão. Vocês podem plantar, fazer uma hortinha no apartamento, em casa. E virou moda isso, né? Virou. Você já compra, assim, pequenininho. Então, mais prático em vasinho. E olha só como é mais fácil também cortar com a tesoura. Não precisa usar tábua. Uma sutileza. Olha lá. E olha a delicadeza que fica. Você vai cortando, ó, em tirinhas. Vai dar sabor, vai dar cor e vai ficar com uma aparência linda. Tá. Misturou. A gente vai só colocar um pouquinho do azeite da receita. Não coloca tudo, que é importante a gente colocar daqui a pouquinho. Tá. Pronto. Pronto, já tem a base. Nossa, que cheirinho, né? Você cortou o manjericão, aí subiu tudo. Sobe. Essa mistura, alho com manjericão e tomate. Aí nós vamos jogar sobre a massa. A massa que você deixou ali no cantinho. Espalha. Só pra ela tomar um ar, descansar, ficar calma. E espalhou. Hum, olha que beleza. Olha que bonito. Polvilha com os tomatinhos. Muito tomatinho. Muito tomatinho que faz um bem danado. Ela ia ser elétrica, gente. Ela não para um segundo. Olha que lindo. Pronto. Rega com aquele restinho do azeite. Ah, que ficou aqui atrás. Que vai dar o sabor. Só um pouquinho. E leva no forno. Olha que lindo. Quanto tempo fica no forno? Ele fica no forno por cerca de meia hora a 40 minutos. Fica maravilhoso. E aí deixa no forno 220 graus, que é um forno médio pra alto. E aí vocês vão provar uma delícia. E o que a Gabi falou, que você pode fazer porções individuais, que fica com bonita a apresentação. Fica maravilhoso. Então de 30 a 40 minutinhos lá. Isso, já leva no forno. Aí a porção individual que eles já fizeram aqui, é uma ideia de como fica. Olha que bonito isso aqui. Não, você vai ter que provar. Ah, mas você acha que eu não vou? É, parece. Você vai ter que provar um pouquinho. Aqui. Por favor, prova. Não, e o bom é comer quentinho. Bom, enquanto você prova, ele tá já mais friozinho. Não, mas não é mal. Mas olha, mesmo frio, olha a textura da massa. Tô vendo, é isso que eu tô vendo. Olha isso aqui. Não é? Deixa eu pegar um pedacinho. É úmido, é macio. Deixa eu pegar esse pedaço que já tem um pouquinho de recheio aqui. Isso. Fala, meu amor. Vamos lá. Entrem no Face, tem lá a minha página, Chef Gabi Rabelo. Tô colocando um monte de novidades, tem coisas boas por vir. Bom, meu trabalho, dou aula de cozinha, aula particular, aula no Senac. Maravilhoso. É isso, abre o restaurante, inclusive vai abrir a casa de bolos, bem bolado. Não, escuta, você falou já o seu site, já que eu não vi. Pois é, meu blog, entrem lá, é chefgabirrabelo.blogspot.com.br. Gente, vamos nos comunicando, tirem suas dúvidas e é isso.